Música Quem tem semente boa que lance nessa terra 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 É o Senhor que examina minha mente e sonda meu coração E recompensa minhas obras de acordo com a intenção do coração Música Senhor molha a terra seca do meu coração A semente foi plantada faz crescer, frutificar e transbordar Senhor derrama a sua chuva A sua chuva é natural Não há nada que se compara com o poder da sua chequina Chuva, chuva, chega de pinjar Agora eu quero chuva, quero mergulhar no poder da sua chequina Senhor derrama a sua chuva A sua chuva é natural Não há nada que se compara com o poder da sua chequina Senhor derrama a sua chuva Senhor derrama a sua chuva Senhor derrama a sua chuva A sua chuva é natural Não há nada que se compara com o poder da sua chequina Senhor derrama a sua chequina Não há nada que se compara com o poder da sua chequina Senhor derrama a sua chuva Não há nada que se compara com o poder da sua chequina A sua chuva é natural Não há nada que se compara com o poder da sua chequina Senhor derrama a sua chequina